Música Pessoal, vamos discutir agora uma questão que é bastante cobrada aí nas principais bancas do Brasil. Vamos discutir aí o esôfago de Barrett e vamos atrás da resposta correta. Antes da gente discutir, procurar aí no item 1, 2, 3 e 4 o que é que estava verdadeiro, o que é que estava falso, vamos discutir um pouquinho aí sobre a metaplasia de Barrett. Deixa eu desenhar aqui um esôfago, vou desenhar aqui o estômago. A gente tem aqui a famosa junção escamo-colunar, que algumas pessoas costumam chamar aí de linha Z também, você pode ver em algumas bancas falando de linha Z. Pessoal, a gente tem aqui o epitélio escamoso, que é um epitélio clássico, característico aí do esôfago e a gente tem um epitélio colunar aqui na região do estômago. Então, o que é que acontece? Imagina que um paciente que tem doença do refluxo gastroesofágico, ele começa a ter o refluxo do conteúdo gástrico, ele começa a ter o refluxo do HCL para a região ali do esôfago distal. Aquele esôfago, ele não está preparado para receber acidez gástrica. Então, o que é que ele começa a fazer? O que é que aquele epitélio escamoso ali, ele começa a fazer? Ele começa a fazer uma metaplasia, ele começa a se transformar num novo tipo de tecido. E que tecido vai ser esse que vai surgir na região do esôfago para poder ser mais resistente a essa acidez gástrica? Perfeito, meus amigos. A gente vai ter, na região do esôfago, o surgimento de um epitélio colunar especializado. Um epitélio colunar com células caliciformes. O achado microscópico, o achado estopatológico desse epitélio colunar com células especializadas, com células caliciformes, vai ser característico da metaplasia de Barretti. Agora, deixa eu te contar um detalhe. Ao mesmo tempo que esse epitélio escamoso, agora transformado no epitélio colunar com células especializadas caliciformes, ele consegue se proteger da acidez do ácido clorídrico, ele vai ser mais suscetível ao desenvolvimento de uma neoplasia. E, classicamente, qual é a neoplasia relacionada às células glandulares? Perfeito, é o adenocarcinoma. Então, esse paciente que sofreu uma metaplasia, que tentou se proteger, de certa forma, da acidez do estômago, ele agora está mais suscetível ao desenvolvimento do adenocarcinoma. E deixa eu te mostrar uma coisa. Quando o paciente faz uma endoscopia digestiva alta, ele tem esse achado clássico. Ele tem aqui o aparecimento de um epitélio salmão, de um epitélio cor-de-rosa, principalmente ali no esôfago distal, que mostra para a gente um achado macroscópico de que aquilo ali pode ser um esôfago de Barretti. E aí, o que é que o endoscopista deve fazer? Ele deve coletar múltiplas biópsias dessa região em busca do achado das células colunárias especializadas caliciformes. Mas eu vou te dizer, esse achado endoscópico, ele é tão, mas tão específico do esôfago de Barretti, que se você fizer a endoscopia, mandar para a biópsia, e ele disser que aquilo ali não tem metaplasia intestinal, que aquilo ali não tem o esôfago de Barretti, você deve repetir a endoscopia, você deve pegar aquela biópsia ali e mandar para outros patologistas em busca do diagnóstico histopatológico. Porque esse achado, como eu te disse, ele é muito característico do esôfago de Barretti. Dando sequência, vamos agora então dar uma olhada nos itens. Ele dizia nesse item 1, que é um pouquinho confuso, o seguinte, o esôfago de Barretti corresponde ao segmento de mucosa colunar entre a extremidade proximal das pregas gástricas e o final da junção escamo-colunar. O que é que ele está dizendo? Que o Barretti corresponde ao segmento da mucosa colunar, ok, entre a extremidade proximal das pregas gástricas. Onde é que está essa extremidade proximal das pregas gástricas? Ela está ali, talvez, um pouco acima da nossa linha Z. Então, ele diz que é entre a extremidade proximal e o final da junção escamo-colunar. Onde é que está o final da junção escamo-colunar? Está abaixo da linha Z. Está por aqui. É onde a gente tem ali um finzinho ainda de célula escamosa e o início da célula colunar. Ou seja, o final da junção escamo-colunar. E o epitélio de Barretti, ele não está aqui. O epitélio de Barretti está da junção escamo-colunar até acima. A gente tem como definição o surgimento dessa mucosa metaplásica até pelo menos um centímetro acima da junção escamo-colunar. E como ele dizia na questão, ele dizia que era um pouco acima até um pouco abaixo. E aí era o erro dessa questão. Ele é da junção para cima. Classicamente, é assim que é descrito. Um pouquinho capcioso esse item 1. No item 2, ele diz o seguinte. O achado de esôfago de Barretti é encontrado em aproximadamente 2% dos pacientes submetidos à endoscopia e em 15% dos pacientes com sintomas de doença do refluxo gastroesofágico. A doença do refluxo gastroesofágico, quando a gente faz endoscopia, a gente só tem achados endoscópicos em aproximadamente 50% dos pacientes. Ou seja, 50% dos pacientes, elas têm doença do refluxo gastroesofágico sem alteração na endoscopia. Mas o que essa questão quer dizer para a gente é o seguinte. Que o achado do esôfago de Barretti, aquele aqui que eu te mostrei, certo? Esse achado, ele é visto em aproximadamente 2% dos pacientes que são submetidos à endoscopia e em 15% dos pacientes com sintomas da doença do refluxo. Isso é perfeito. Isso é conceitual. No item 3, ele diz assim. Que biópsias do esôfago distal com epitélio cárioquifúndico diagnosticam definitivamente o Barretti e estão associadas à adenocarcinoma. Qual é o epitélio que vai diagnosticar definitivamente? É o epitélio colunar caliciforme. O item 3, classicamente, estava errado. E o item 4? Se o exame endoscópico sugerir fortemente o diagnóstico de esôfago de Barretti, aquilo que eu te disse, eu faço endoscopia, está aqui. Um achado característico do esôfago de Barretti. Mas a biópsia não demonstrar epitélio colunar especializado, que é o que faz o diagnóstico, sugere-se o diagnóstico e recomenda-se nova avaliação com biópsias. Isso está perfeito e conceitual. Agora, alguns alunos, quando vão olhar essa questão, e aí eu vou te dar um bisu de prova, quando você olhar uma questão que você ficar em dúvida, por exemplo, com esses números, olha esses números aí da alternativa 2, como podiam confundir o paciente. Eu concordo contigo que a afirmativa 2 podia até confundir. Mas olha para a 3, aprenda a fazer prova. A 3, classicamente, está errada, porque não é epitélio cárioquifúndico, é o epitélio metaplástico colunar com células caliciformes especializadas. O item 3, ele obrigatoriamente estava errado. Então, eu já tiro aí 3 alternativas. Veja que o item 2, ele pouco importa para eu acertar essa questão. Porque quando eu olhasse para o item 4, o item 4 era outra coisa que era clássica. E por que eu estou te dizendo isso, meus amigos? Eu estou te dizendo porque o examinador, muitas vezes, ele coloca questões como essa, que algum item você vai ficar em dúvida. Mas ele sabe que aquele item não vai ser importante para resolver aquela questão, como era o caso dessa questão apresentada aqui. Te mostrei, então, duas maneiras de resolver essa questão. Com os conceitos que a gente acabou de discutir aqui, ou então, fazendo aí um jeitão de como resolver prova de residência, que você precisa aprender, sim, esses macetes para poder acertar todas as questões da sua prova. Nessa questão da PUC Paraná, a melhor resposta estava, de fato, na alternativa E. Tchau, 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 tchau.